Salve, salve galera, entrando no ar o radar aí na tua TV ligada no canal 7 ou em outras telas através do site tve.com.br. No programa de hoje a gente dá a largada na nossa cobertura da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Gabi Palma bate um papo com o escritor de literatura fantástica Duda Falcão, direto lá da Praça da Alfândega. E por falar na praça, no Centro Histórico, a gente tem uma super novidade sobre a edição deste ano da Noite dos Museus. E a trilha sonora ao vivo aqui no estúdio hoje é por conta da Bad Wave. Vamos nessa moçada, som na caixa aí. Essa música se chama I Know. Eu sei que eu fiz algo errado Eu sei que eu fiz algo errado Então eu fui embora Eu sei que eu fiz algo errado Mas agora você ainda está dentro de meu corpo E agora eu estou trabalhando para me perdoar Eu sei que eu fiz algo que eu fiz, eu sei que eu fiz algo que eu tinha antes Mas agora você está dentro de minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para me fixar Eu sinto tão estúpido quando todas as memórias estão vindo para minha cabeça E agora eu estou trabalhando para minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para minha cabeça E agora eu estou trabalhando para minha cabeça Eu estou trabalhando para minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para minha cabeça E agora eu estou trabalhando para minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para minha cabeça E agora eu estou trabalhando para minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para minha cabeça Eu estou trabalhando para minha cabeça, e agora eu estou trabalhando para minha cabeça Lennon e Vico Bad Wave aqui no palco sagrado do Radar mostrando seu windsurf Depois tem mais, que agora o papo é feira do livro de Porto Alegre Que está a todo vapor, com mais dias de duração e uma programação cheia de diversidade O evento deste ano vai até o dia 20 de novembro E claro que a gente aqui no Radar não ia ficar de fora, né? Gabi Palma, direto da feira O que que tu destacas aí para nós? Fala Messias, fala pessoal do Radar E agora estamos aqui diretamente da feira do livro Curtindo aqui esse fim de tarde, bem movimentado na feira E eu estou aqui com o Duda Falcão Que tem uma agenda extensa nessa edição da feira do livro Vai ter um bate-papo sobre inteligência artificial e escrita criativa Tem lançamento de livro E tem ainda outro bate-papo sobre literatura fantástica Então vamos conversar sobre isso um pouquinho Vamos começar falando de inteligência artificial e escrita criativa Duda, como é que tu enxerga esses desafios E o que que vai ser abordado nesse bate-papo? Ah, então nesse bate-papo que vai ser mais uma palestra Eu vou estar falando sobre questões que estão aparecendo ultimamente Que são as seguintes Devemos ou não devemos utilizar a inteligência artificial Para fazer produções artísticas Nesse caso, são questões relacionadas à escrita A escrita de histórias, de livros Existe alguma medida que a gente pode se utilizar dessas ferramentas Para produzir histórias Histórias produzidas por Iá Ferem direitos autorais Histórias produzidas por Iá Ação, produções artísticas Obras de arte Então são tudo questões que estão aparecendo E que nos fazem pensar também Se com isso a gente vai ter transformações no próprio papel De ser escritor, de ser leitor Então vou estar dialogando sobre essas questões Durante essa palestra Principalmente com escolas que vão estar participando Mas também pelo que eu vi É aberto para o público que queira participar desse evento E vou dar alguns exemplos de construção De construção de histórias com Iá Então também é bom a gente conhecer essas ferramentas Para saber com o que a gente está lidando A gente já está vendo esse tipo de obra ser produzida Assim, dentro da literatura Tu já se deparou com produções que mesclam Ou que são totalmente criadas por Iá? Olha, a gente tem conversado Tem visto muita coisa já aparecendo Na área das ilustrações Na área também, por exemplo, de textos Criados para serem colocados à venda em e-books Então a gente tem percebido Na qualidade das obras Que ali pode estar a presença Da Iá sendo utilizada pelos autores Então é uma questão também difícil de se ver De se reconhecer o que que é Iá ou não é Então a gente está nesse momento Nesse maremoto, não é? De produções com Iá aparecendo E também o que vale é a gente pensar muito sobre isso Pensar no nosso futuro, no nosso presente Como produtores de literatura, de arte, de entretenimento Como é que a coisa está ficando Então são questões que eu não tenho todas as respostas Eu tenho apenas algumas perguntas Que é exatamente para poder criar um olhar crítico Sobre essas questões Duda, e falando de produção literária Então a gente tem ainda um bate-papo Sobre literatura fantástica Como é que vai ser O que vai ser abordado também nessa conversa? Exatamente No domingo, dia 10 de novembro Às 17 horas e 30 minutos Tem um bate-papo que eu vou mediar Que se chama Os Rumos da Literatura Fantástica Com a presença Veneas Tavares Irca Barros Daniel Gruber Juliane Vicente Todos escrevem Fantasia, ficção científica Horror E a gente vai estar falando Sobre o nosso processo criativo Sobre as nossas produções de livros E tentando entender também Se em algum momento Essa literatura fantástica brasileira Também vai passar Para outros espaços Outros suportes Como cinema Como quadrinhos Todos esses nomes aí Que a gente já viu aqui No nosso estúdio Conversando com a gente no radar E Duda, vamos terminar Falando então do teu lançamento A Tumba do Maestro Conta para a gente um pouquinho Dessa obra O que ela aborda Como ela é estruturada Então, A Tumba do Maestro É um livro também Que vai ser lançado Dia 10 de novembro Às 19 horas Aqui na feira É um livro de contos Que segue a temática Dos meus livros anteriores É um livro de horror Ficção científica Fantasia Fantástico Então, eu abordo Em cada um dos meus contos Um aspecto diferente Do gênero Como, por exemplo Primeira Tumba do Maestro É um horror cósmico Bem Lovecraftiano E aí, para quem pegar o livro Vai encontrar outras nuances Tem até ópera espacial Tem cyberpunk Tem espada e feitiçaria Então, são gêneros Bem variados aí Nesse novo livro Feito então Duda Vamos reforçar os convites Para a gente não perder Nessa agenda aí extensa Então, quinta-feira É os desafios da escrita criativa Em tempos de inteligência artificial Às 15 horas Na Travessa Leonardo Truda Na SEC Que é aqui um evento paralelo À Feira do Livro Faz parte da programação também No domingo 10 de novembro Às 17 horas e 30 minutos Os rumos da literatura fantástica E às 19 horas Eu vou estar lançando A Tumba do Maestro E os outros colegas Participantes também Do Bate-Papo Também vão estar com livros Com lançamentos Aqui na feira Feito então Agora contigo aí Com vocês aí no estúdio Gente E não percam A gente continua aqui Na Feira do Livro Em toda a programação da TVE Valeu Gabi Valeu Duda E outro evento tradicional De Porto Alegre Teve sua nova data confirmada A Noite dos Museus Que neste ano Chega a 8ª edição Que aconteceria no mês de maio Mas teve a data adiada Por conta das enchentes Vai rolar no dia 7 de dezembro Além da nova data O projeto anunciou ainda A participação de novos espaços Muitos deles afetados Pela cheia histórica A ideia é colaborar Para a reconexão do público Com esses locais Assim entram na programação O Mercado Público E o Museu do Comando Militar No Centro Histórico E o Instituto Caldeira No 4º Distrito Entre outros Já marca aí na tua agenda Então a Noite dos Museus Acontece das 6 da tarde À meia-noite Em mais de 15 espaços Aqui da capital Com exposições artísticas E apresentações de música Dança, teatro, circo E muito mais A programação é totalmente gratuita E tu pode conferir os detalhes no site Não dá para perder, hein? A gente vai para o intervalo E volta já já Com o Radar aqui na TVE E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bad Wave aqui no palco sagrado do Radar, muito bem-vindos, Lennon, Vico, cara que apopeia hein cara, desde a pandemia pra tocar aqui no Radar né velho, conta um pouquinho dessa história aí, teu diálogo aí com a nossa produção de lá pra cá, o que aconteceu? Então, o Bad Wave não era o Bad Wave ainda né, então eu acredito que tudo tem um propósito, as coisas tem que se dirigir conforme a música, a onda e é isso aí. E dropando as adversidades né Lennon, cara tu, na real tu fez um projeto solo né, chegou a publicar muita coisa, aí lá pelas tantas também desistiu daquilo ali, tirou do ar e compôs coisas novas né, conta pra gente a diferença por exemplo dessa nova fase aí da Bad Wave, tá com o Vico aqui né? Exato, o Vico, o Vico da Vendio Bar, parceria total, abraço pros brothers da Vendio Bar aí, tá? E música autoral dessa qualidade assim, foi uma coisa que me chamou demais a atenção, vida da Bad Wave né, não sei nem se ele já entendia o quanto de vida tinha isso aí né, então pô, que barato. Pode crer, agora só vai, mas conta pra gente aí então cara, essa nova fase aí, qual é dessa vibe aí em relação a outra? Então, o som é uma quebrada assim, eu acho que a música são fases de vida, então aquela fase era aquela fase e já foi, então vamos pra um outro up aí que é o Curto Surf, Skate, salve pra rapaziada do surf e do skate aí, galera do litoral, galera daqui de Porto também, e é isso, tudo é uma fase pra mim, então é Bad Wave agora. Cara, tem um quadro lá, eu vi um quadro lá que vocês pegam imagens né, de surf e de skate, fala um pouquinho desse projeto aí, bacana aí cara, como é que tá funcionando isso aí? É, a gente procura sempre dar andamento no que a galera faz por fora da cena aí, do skate, do surf, a gente tenta misturar a música né, com isso aí tudo, acho que tem uma grande energia dentro disso daí, então é isso, é conexão, tudo, a galera toda junta, do surf, do skate, a música, é isso aí. Totalmente. Cara, o projeto era produzir um álbum inicialmente né cara, lá pelas tantas, o projeto também não foi adiante, a ideia de produzir 12 faixas, mas tu resolveu lançar, botar na net ali, fazer um EP né cara, conta pra gente, fala um pouquinho desse processo aí, desse trabalho aí que tá lá, que o pessoal pode conferir nas plataformas. A gente tem ali o nosso álbum, o nosso EP, Die in the Beach, no YouTube tá, a princípio ele não ia ser lançado como um EP, mas acontece em divergências, como eu disse ali, tudo é uma fase e a importância, a importância pra mim é dar sempre continuidade à música, que é algo que me faz bem pelo menos, então a galera que quiser conferir, chega no YouTube, Bad Wave, Bad Wave, Die in the Beach, tá lá o nosso EP, de maço. E aí e esses sons aí cara, falando um pouquinho do conteúdo né, letras em inglês né, uma opção também sem baixo, né, falar dessas opções estéticas aí e como que isso soa e também assim, o conteúdo né, do que tu vem escrevendo e colocando na roda. Então, eu não sou, eu não me considero um bom compositor em português, então eu não tive outra alternativa pra não ser compor em inglês, então eu sempre compôs pra mim, pra mim mesmo né, então acho que é algo difícil de explicar, como influência a gente sempre tem várias coisas, ouvindo punk rock, vi que eu acredito que veio dessa vibe do punk rock, reggae e tudo mais, e acho que é isso aí. Falando um pouquinho dos sons né cara, Like Adolphin né, tem também a... O clipe, verdade. Tem o clipe né velho, e também a relação dessa música com um outro single teu que é Without You né, falar um pouquinho disso aí cara, como é que essas músicas se ligam, qual é que é a relação entre elas, e também o processo de produção desse videoclipe aí. Eu sempre fui muito a favor do processo underground, de qualquer coisa relacionado a arte, então eu nunca fui muito, não que eu não seja a favor, mas eu nunca fui muito assim naquele processo, vamos fazer tudo muito bom, com várias qualidades, então pra mim a gente tem uma câmera, a gente tem a música, a gente tem o momento, a gente tem a parceria, então a gente acaba desenvolvendo isso em amizades e tudo mais, é isso aí. Cara, verão aí né, verão chegando aí, o som tudo a ver com o litoral, cara, tem umas tripes armadas aí, estão pensando nisso, como é que tá a Vico? Então... Lá em Torres, sei lá, Floripa, não sei por onde é que é que vai? Então, sabe que tá rolando em Torres, tem um tempo aí, esse ano foi muito especial pra música em Torres, eu particularmente fui criado lá com uma cena cultural e musical assim, tremendo, importantíssima né, grandes nomes são de lá, estão lá, e agora ressurgiu um movimento muito grande, vários festivais de música, em especial de rock, rock de todas as qualidades assim, de todas as sortes né, e tá rolando assim, agora com essa nova nossa formação, a gente recém se reuniu pra se organizar, e eu disse pra ele, não, vamos lá, vamos levar, essa Bad Wave não tinha como parar. Então agora no dia 15, por exemplo, dias 14, 15, se não me engano, agora de dezembro, lá no Cais do Couto, lá em Torres, que é na Rua das Marinas, lá vai tá tendo um evento. A galera vai se reunir lá pra lançar essa programação da Bad Wave por lá, mas o som tem tudo a ver mesmo com o verão, a cara do verão, a cara de Torres do skate e do surf, né. Pode crer. Vamos fechar com o que aí, Lenon? A gente vai fechar com mais um som autoral nosso aí, e o nome dessa música é Widden Chips. Maravilha. Tá chegando ao fim essa edição do Radar, mas se tu pegou o bonde andando aí, ou quer ver tudo de novo, não perde a reprise de hoje, 11 da noite, ou então vai lá na nossa playlist no canal da TVA no YouTube, tá bom? A gente encerra então com mais Bad Wave, feitoria, beijo, até quinta-feira. A gente vai se reunir lá no canal da TVA no canal da TVA no canal da TVA no canal, E aí I don't know, but I don't feel the same Maybe I need to try a smoke somewhere Now my mind have a good place to stay Now the time I tried to be okay But my mind tried to fuck me up again Now I have to go to buy some oil Now my mind have a good place to stay Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Now my mind have a good place to go Now my mind have a good place to go And my mind tries, makes me go away And my mind tries, makes me go away Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Now I wanna go to home Ooh, 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 ooh O que é isso?